Bom dia, boa tarde, boa noite, feliz! Tá vendo? Olha aí quem é que vai participar do canal A única que vai se despedir hoje vai ser a dona Lil Eu fui até preparada ali Fez um cuscuz ruim e ele falou Tá bom, aí Rosana, onde está? Fica na frente dela E eu de visual novo E aí, aprovaram? Quando estava muito estranho, meu Deus do céu Ontem eu rodei até que está bastante fechado Porque... Imagine... Sei lá, três anos direto olhando o mesmo rosto do nada Deixa eu me despedir Mas enfim, Lil vai se despedir daqui Lil vai se despedir daqui Lil vai se despedir daqui porque Aconteceu imprevisto ali Então, vai eu e vai a dona Rosana e a dona E a dona Ana Isso Beijo, gente Comenta Comenta Até a próxima, né? Curte Curte, comenta e compartilha Que cheiro Vamos lá Você aqui vai perder Oi? O que você está doido? 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 Ou você não se despede do canal? Não Não Você está doido? 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 Você se despedindo do canal hoje? Ele que está doido que está me despedindo do canal Eu falei? Vocês viram falando alguma coisa? Sim, eu estou falando Se despedindo Se despedindo porque hoje vai acontecer Ah, é, é, Lil Você que... Fala aqui, fala aqui Aquilo é dramático Foi, eu disse, foi Está se despedindo do canal Quem sabe uma próxima oportunidade Uma próxima vida E vamos lá Sentido A ilha Paramana Paramana Oi, vai ter um trilhão massa Eu vou mostrar para vocês um lugar Para não pagar A entrada lá Para ir para a ilha da Nossa Senhora E alguma coisa lá Guadalupe Guadalupe? Não sei se é Guadalupe não Mas vamos lá Valeu, partiu Eu vou até parar Para não sair como mentiroso É mentiroso Eu liberei Lil Lil ia Não para o motivo Não para o motivo Não para o motivo Que depois uma hora aí Eu vou chegar e falar Por que da preocupação de Lil E aí agora está vendo Já estou logo sendo sincero Que eu liberei Cuidado da netinha Não para nada Tá bom Vamos lá Lil voltou Vai participar do canal Ei Olha quem ficou feliz lá Pense em uma pessoa desorganizada Já era para a gente Estar chegando lá Você bota quantas libras senhora? 28 Segurar o que? Tu que tem que segurar aí Não Muito grana Tá sacando Tá sacando Tu sabe nem encher Ele também tem Meu peito não está pegando Olha Estou com esses óculos escuros Eu não não, meu pai Tem que botar aqui um Alguma coisa Alguma coisa O que foi que aconteceu? O peito não segura não Não segura não? Eu enchi, estou tirando Meu Deus É Perrengue lá do setor Mas Júlia adora o perrengue, tu sabe né? Júlia adora o perrengue Júlia adora o perrengue Júlia adora o perrengue O que? O que Júlia? O que Júlia? Tu gosta assim Tu gosta de perrengue O importante para ele é perrengue É Se não tiver perrengue não tem graça Essa moto tem que ir mesmo Vai em nome de Jesus Vai em nome de Jesus Vai em nome de Jesus Vamos ver Eita bagaceira Ó velho, compra uma rifa daquela do povo aí Para tu ganhar uma moto Igual assim essa aqui Imagina aí Semana passada eu vou sentir sozinha esse pneu Júlia É gente, perrengue Então encha Vai gente Vai aperta aí Vai Bora gente Bora, vai dar tudo certo É para brincar? Vai Segura A dona Ana sabe mexer Vai Ana Deixa embora povo Vai Vai Oi 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 Tá vendo Júlia? Qualquer coisa a gente chama o bicho Lá onde estivermos Lá onde estivermos Que eu não sei onde é ainda Que eu não posso dizer onde é ainda né Yang O bicho É uma Primeira Código Ok Vai Né Havó? Passamos por dois postos, não foi? Com esse negócio aí de encher pneu. Como é o nome disso, Júnior? De encher pneu? Compressor, calibrador, em dois postos aqui ruim. A gente teve que vender esse aqui, ó. Ah, esse? Tá vendo? Vamos lá. Partiu, Lio. Partiu, até já, tchau. Vamos. Tchau. Vamos gravar aí? Pessoal, capim, de novo ou não? Aqui. Oi? Olá. Oi? A minha é a Bim? Vamos na contada de volta aí. Viu. Vai lá, Bim. Bim! Vai! Tem gente ali, né? Vamos lá. Agora o negócio está mais chique E agora está mais chique Do canal Rotas e Robins Vai lá que você vai aparecer lá Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estou falando com Ana para fazer o canal dela Ela está doida para aparecer aqui no Rotas em Rodas Para falar com os coleguinhas E apareceu no canal É sim Lidar com mulher é isso Arruma de um lado, arruma do outro Eu já acabei, já estou aqui esperando Está vendo que eu não falei nada disso De se andar com mulher dá nisso aí Precisamos realçar nossa beleza Bom galera Para quem assistiu os vídeos passados Eu vou estacionar aqui bem distante Pouco distante ali do Pied Para não dar uma de turista Quando você chega E abaixo do meu chapéu Que eu já vou mostrar para vocês Então a galera já tira logo um turista Então eu larguei aqui Daqui a gente vai andar alguns metros É bom que a gente vai fazer uma caminhada diária Certo? E aqui está bem mais segura e protegida Tem toda Uma escada Tem toda uma igrejinha ali Travei Rosana Que é o que? Então lá vai focar o meu biquíni Na sua casa que vai malhar Eu quero que o seu biquíni Abaixo R$ 55 Esqueci de falar com vocês Mais um pedágio lá Que é para moto Aqui na Bahia Perto de casa É R$ 2,60 Enfim Vamos pagar agora R$ 6,00 Para poder fazer a travessia Mas a taxa de R$ 1,50 Que é a taxa Esqueci o nome A taxa ali da Que se paga Bora? Bora? Vamos lá Não Sim, eu trouxe para ir Bora Fui Vamos lá Tem que arrastar essa galera Senão não vai não Deixei a bolsa para levar A taxa ali da E aí